Regulamento no site. Profissionais do futuro escolhem a UniFTC. Inscreva-se já em vestibular ponto uniftc ponto edu ponto br. A Rádio da Cidade. Metrópole FM. ZYC 296 101.3 Metrópole FM, a Rádio da Cidade. Metrópole FM. Começa agora. Metropode, uma conversa descontraída e divertida sobre política. Metropode, com Chico Kertes e Rodrigo Daniel Silva. Olá pessoal, boa noite. Chico Kertes? Não. É Mário. Ele não está. E eu disse para ele, ele me disse, meu pai você pode fazer esse Metropode? E eu disse, olha, quem é? Aí quando ele disse quem é, eu disse, eu disse, você devia ter dito algo que você não iria fazer quem é eu. Porque é uma pessoa tão querida, que eu tenho uma admiração tão profunda. Amizade sincera, verdadeira, independente de política. Você puxa o saco de nada a zero. Fátima Mendonça. Fátima, que bom ver você sempre. Falar, ouvir sempre. Eu tenho uma admiração enorme por você. Enorme. Você é uma mulher retada. Aí você foi uma primeira dama assim, completamente diferente. Você está bem? Eu estou agora melhor, né? Eu acho que, quem é que não quer bater papo com você, doutor Mário? Aí o Rodrigo falou, ah, é um bate-papo. Digo, quando eu soube hoje que era com o doutor Mário, eu fiquei super feliz. Fiz até uma make, vai ficar, vai ficar, vai ficar. E para mim é uma grande alegria voltar aqui. Está ótimo, está lindo isso aqui. Está realmente um grupo maravilhoso, eu estou amando. E depois de 16 anos que a gente jogou aquela bomba. Entrevista aqui, na revista da Metrópole. Pois é. A gente entra já. Rodrigo. Boa noite, Mário. Boa noite, primeira dama. Ex. Hoje o ouvinte deve estar estranhando o Mário de noite, né? Porque o Mário está aqui de manhã. Mas, enfim. E eu só saí porque, Fátima. Eu sabia. Moral. Exatamente. Moral, todo mundo falou. E aqui, Vitória Alves. E, Vitória. Boa noite, boa noite a todos que nos ouvem e nos veem aqui na Rádio Metrópole. Boa noite, primeira dama. Prazer em estar aqui. Ô, Fátima, eu vou começar depois e deixo o povo aqui falar com você. Mas eu queria que você me contasse umas histórias interessantes. Você, alguma vez na vida, imaginou, assim, que você seria, durante oito anos, mulher mais importante, mais influente aqui do Estado da Bahia, casada com o nosso queridíssimo Jacques Wagner? Não, nunca. Olha, eu nunca sonhei casando de ver o Grinalda. Nunca, sempre. Sonhei filho, sim. Eu sempre, na hora, qualquer brincadeira, a barriga, quem tinha era eu. Mas essa coisa, assim, de... Sempre fui uma menina do meio, filha do meio. E uma coisa mais que eu acho que é um equilíbrio que tem. Apaixonada pelo pai, por minha mãe também. Mas minha mãe dizia assim, Fátima, esse rapaz era o Jacques. Esse rapaz, ele é comunista. Ela também era assim, menina, ele tem três filhos. Ele já ficava assim naquela... E a gente sempre... Mas eu gostei dele, paquerei ele numa foto da campanha. Isso, bonitinho. Foi lá no estúdio. Isso foi paquerar. No restaurante lá. Isso foi paquerar. E aí, eu estava separada e tal. E a gente começou a se encontrar. Mas a gente nunca... Eu nunca acreditei nele, quando aquela coisa, primeiro turno, nunca. Mas ele queria, porque queria, eu acho. Era uma coisa para a vida dele. Eu acho que para nós, baianos. Jacques é o fofinho. Nosso fofinho lindo. Porque ele tirou da Bahia a liberdade, né? É isso, é. Deu a Bahia. Faça o que você quiser. Depois você responde. Mas eu não sou dono de nada. Tanto que quando ele passou o governo para Rui, ele disse, olha, você pegue esse governo, faça melhor do que eu fiz. E não incomodamos Rui em ela absolutamente nada. Ele fez tudo direito, seja lá como for. Mas foi assim. Porque Jacques é isso. Eu digo, inclusive, Fátima, que ele fez muitas coisas do campo material, obras, construções, etc. Mas o valor maior que Jacques tem, no meu entendimento, é uma coisa imaterial. que foi da liberdade à política, não é? Porque o regime carlista era um regime extremamente autoritário. É ou não é, tá ou não tá, se não tá, tome-lhe porrada. Mandava embora daqui, mandava embora. Eu sei. Quantos já foram? Quantos. Pois é. Então, sim, aí você chega no Palácio de Ondina. E aí, como é que bateu em você ser a presidente das Voluntárias Sociais, ser primeira-dama? Eu, na verdade, eu sou uma pessoa que eu me acho uma pessoa muito diferente. Eu me sinto uma mulher diferente. E eu gosto disso. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero ser diferenciada nas coisas. E a ficha de todo mundo... Ah, você não mudou, não mudou, não mudou. Porque a ficha não caiu nunca. Ali que eu tava ali, que eu era a primeira-dama, a mulher de governador. Eu saía pra show. Eu fazia tudo o que eu queria. Ele também era muito legal nesse ponto. Respeitador de tudo. E aí, mas foi... Cada vez que eu fazia mais real, cada vez que eu fazia com mais vontade, com mais amor, as pessoas gostavam. A gente fazia um trabalho nas Voluntárias de... De dar os enxovazinhos de criança, as barrigudas, tudo. A gente obrigava a fazer o pré-natal, sabe? E fui pegando amizade com todo mundo. Fizemos a reforma da concha acústica, que agora a gente vai resolver o complexo todo. Se Deus quiser. E sempre falando pra ele as coisas. E às vezes eu esperava ele chegar pra azucrinar. Agora eu me lembro, no dia da eleição, da primeira eleição de Wagner. Todo ano de eleição eu fico de plantão. Sim. Eles também, os meninos. E aí, de manhã, 10 horas da manhã, saiu uma pesquisa do IPOP que indicava que Paulo Souto ia ganhar a eleição no primeiro turno com 10 pontos de diferença. Seis da tarde, Jax Wagner, do PT, eleito no primeiro turno. Você se lembra, inclusive, que Lula... Vingou. Lula não queria que ele saísse do Ministério. Esse galego tá maluco, esse galego tá doido. Pois é, pois é. Você lembra disso tudo? Lembro total. Ele ainda dormiu, chegou da voltação e dormiu. Zé Sérgio tava lá, tinha um negócio, Gabriel, que era um palma e top, lembra que tinha um negócio que tinha um panetinho? E a gente ficava ali olhando, ele dizia, aí quando começou aquela loucura, aí Gabriel falou, acorda ele, que ele é governador da sapó. Eu não acredito. Levante essa câmera. E a comemoração ali no Rio Vermelho. A gente não foi, não, porque ele não goitou. Já tava, ó... 158 pessoas passaram naquele apartamento da gente. Foi mesmo? Você contou 158 pessoas? O cara adotou lá embaixo. E não sabia o que fazia, pedia a vizinha a coisa, montava, fazia tudo. E era assim, aquela confusão. E a gente... E eu acho que as pessoas da Bahia me agradecem. Eu conheço muitas pessoas que falam assim, porra, Fatinha, vocês trouxeram a marca. Uma marca de... Como você, que você também tem. Uma marca de cabeça boa, de conversar tudo. De ser igual a todo mundo. Então, tanto que quando o Jerônimo agora foi candidato, que eu falava, eu dizia assim, ó... 16 anos, então, quem tinha 5 anos, votou. Ou até menos esse ano. Foi Jerônimo. E eram jovens. Então, eu duvido que esses jovens todos não quisessem a gente. Eu dizia, esses jovens gostam da gente. Mas você acreditava nessa vitória no primeiro turno? De Jerônimo? De... Ivarin em 2006. nem saber, não. Em 2006, não. Não acreditava? Não. Nem queria muito. Por quê? Eu falava, o que vai ser da minha vida? Mas levei direitinho. Mas ele acreditava. Outra pessoa também que acreditava, chegar pra mim, eu não acreditava. Edmond Lucas. Chegar pra mim, não. Ele vai ganhar, vai perto. Pô, você tá maluco, você não entende. Você já tá broco. Devia ler lá nos espíritos dele nas espíritas do jogo. Deve ser Dona Lourdes, a mãe dele, né? Porque ele andou muito com o Wagner no interior aqui. É, sim. Ele acreditava, rapaz, vai ganhar, abertura, não vai, rapaz, você não tá vendo que não é possível. A gente chegou no último comício em Senhor do Bonfim, que não podia ter show, não podia ter nada. Eu cheguei assim, quando eu cheguei, ele ia aquela cabeça, 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 até o final. Falei, ganhou. Porque não tinha nada. Não tinha, a atração era ele. Né? Então, eu disse, meu Deus, agora ganhou. Quando a gente foi dormir, eu disse, minha Zé L, corta. Fatinha, essa resistência que você mostra, não esconde aí, de nem queria muito lá em 2006. Em 2022, aconteceu algo parecido quando teve a pré-candidatura, teve a conversa ali Jacques Wagner ser novamente governador da Bahia pelo PT? Não, com a gente, eu e ele sim, claro. Eu dizia, ele falava, não, eu tô aqui, vou ter que manter esse nome por conta de um grupo, que eu dizia que não existia, e não existiu. O grupo foi. E aí, ele ficava ali, segurando o grupo, segurando o grupo, porque ele é isso. Então, pra você ver que, talvez, o sacrifício todo dele, que ficou segurando, que poderia ser um candidato, era pra não desunir, como aconteceu. Agora, eu dizia pra ele, você não merece isso. Tem tanta gente mais nova, tem tanta gente mais nova, é um retrocesso. O homem senador da réplica, ele foi ver que eu achei governador. Comigo, meu irmão. Que nada, rapaz, outros voos, outras coisas, mas, ah, pra ser governador, pra poder como? Eu não entendo como seria. E Ruia como? Ia ser o quê? senador. Quer dizer, ficam fazendo as coisas, arrumando os desenhozinhos, e não comunicam a ele. Não comunicavam. Então, ele não é boba nem nada. Agora, você sabe, você, muito antes da decisão, você me disse, já que isso não vai ser candidato a governador. E ele sempre bateu na tecla. Tem que ter gente jovem, gente velha. bom. Mas, você sabe, que teve muito arranjo aí, Rui queria ser senador. Sim. Queria passar o governo pra João Leão, e Otto ser candidato a governador. Sim, que todo mundo achava que ele queria. E eu achava. E Otto não queria. Otto disse que não queria. Ele queria, ele queria, exato. o presidente Lula disse que tinha conversado com ele, que ele, que ele gostaria, Lula adora Otto também. Mas, tal, aí ele ficou. Aí, faltou conversar. Eu acho que passou assim pela cabeça aqui, já que talvez, ah, vai, vai, tá, tipo assim, vamos passar uma perninha nele, talvez. No sentido de, coisas assim, que não acontece, porque quem faz a política decente é ele, é Jacques Wagner. E aí, tem um caso. Ele me liga num domingo de noite. Jacques? Jacques. Foi ótimo. Mário, eu posso ir amanhã, 8 horas? Ah, claro que pode. Eu adoro as entrevistas com ele, porque ele dá muita risada, inclusive. Todo mundo ama. Ele gosta dos meus escravos, eu tenho total liberdade com ele, porque eu gosto demais, você sabe. Os dois judeuzinhos. Aí, ele chegou, aí foi aí que ele desenhou e, tá, vai ser assim? Foi. Rui continua, Otto vai pro Senado. Graças a Deus que ele fez, porque ele botou logo na, sabe assim, não pode nem, ele chegou realmente, ele saiu decidido, então me faz, ele é de idiota. Então, ele saía pra conversar na casa de, de João Leão e do outro, Roberto Muniz, a gente tava até em Tassemirim, o bicho saía de manhã cedo, aquela conversa, aquela conversa, não sei como aguentava. Quando chegava lá, nada. Nada, nada. E aí, depois vem Rui dizendo que ia ser senador, o João Leão e a esposa, tava de mala pronta, quando ele falou aquilo, foi uma loucura. Foi, não? E aí ele chegou e disse, não, e o governo tem, Luiz Caetano, Moema e Gerônimo. o que que é? Tá, tá bom. Você sabe que aquilo ali, estourou como uma bomba, dentro do grupo, né? Porque, o pessoal tava tendo, essas conversas paralelas, quando realmente, quem tinha que decidir, chegou aqui, decidiu sem pedir licença a ninguém. Queriam ele pra ser leve. Quem é que não quer? Dá uma Volkswagen, o candidato? Rui não ia nem se coçar, não ia nem coçar o nariz assim com ele. Ele não ia nem fazer nada, porque deixava na mão dele, ele ia ter que fazer tudo, procurar a condição, arrumar marqueteiro, arrumar quem fizesse a campanha. E Rui tava candidato ao Senado, charlando, João Leão no governo, e eu queria ver depois, se ia ser ninguém candidato. Só se fosse com o Jaques mesmo. Se botasse João Leão, pra vice-governador ali em Odina, já era, ele já tava junto de neto, gente. Tava, você acha que ele ia romper? O Jaques tava rompido ali. Tenho a certeza. Porque esse era o medo, né, de ele virar ali uma, uma área bolsonarista, né, de Bolsonaro assumir e tal. Ele não tava nem ligando, eu acho. Graças a Deus, existe Dr. Mário, Jaques Svaga, né, que chegou de manhã e largou. Aquilo foi uma bomba. Bom, 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 bom. Foi ótimo. Ele ficava, a campanha de Rui de 2014, ele coordenou tudo. Aí levava, todo mundo adorava, ele já tava indo em agricultura, depois, aí já ficava, rapaz, bota esse homem na Casa Civil. É, ele falou isso, né, que queria a Gerônimo na Casa Civil. E Wagner, inclusive, chegou a falar isso, que ele achava que o candidato teria que ser preparado, como ele e Wagner preferiam. É, claro. Aí eu lembrei aqui, e Wagner fica dando riso toda vez que eu falo. Você tirou o Rui do seu colete. Sim, sim. Porque, Gabriel, não é Sérgio Gabriel, boa figura. Ele um... Maravilhoso. Ele disse pra mim, Mário, eu quero falar com você, não é entrevista em nada. Ele chegou na minha sala e disse assim, eu vou ser candidato a governador. E no PT não tem esse negócio do governador escolher o candidato. Nós vamos ter prévias e eu vou ganhar. E eu tenho o apoio de Lula. E tinha. Tinha? E tinha. Passados alguns dias, Wagner veio almoçar comigo. Nisso, Lula telefona pra ele e aí ele bota no vivo, a voz, olha que tá aqui, Mário, não sei o que. Aí Lula diz, gente, Galego, não tá querendo botar meu candidato, meu candidato, a Gabriela. Aí todo mundo deu risada, não sei o que. Uns dias mais depois, inauguração de uma cervejaria aqui em Alagoas. Sim, Itaipava. Exatamente. Aí vai todo mundo, inclusive Lula. Isso. Lula fez questão de sentar numa mesa que Wagner não tivesse. Ele tava ali mostrando que ele tava chateado porque não escolheu Gabriel, mas Wagner bancou e foi, e foi até o fim. E ele agora, tudo, a hora de pergunta, Galego, eu disse o bruxo, que dá, a gente tem que tirar o chapéu, eu quero até fazer uma empresa, fazer uma empresa assim, www.wagnerbruxo, pra gente ir embora, pra gente perguntar, ele vem na casa, você acha que vai dar quem? O que ele faz? Ele faz conta, matemática, e vai dar. Ah, eu disse já, que o Gerônimo vai ganhar. claro! Ele já reclama, já de logo. Porque ele, é uma coisa que ele tem e já tá mostrando. Eu acho até que a idade chega, a gente tem que ficar mais zen, mas, então o Lula começou, o primeiro que o Lula viu ele, quando ganhou aqui. Segundo que, graças a Deus, amo José Sérgio Gabrieli, amo, mas graças a Deus, não foi o candidato na época. Porque foi aquela coisa da Petrobras, lembra? Exatamente. Poxa, porque a gente, ia dar problema, embora a Gabrieli não tenha sido envolvido nada, mas ia dar, ia ser colocado. Aí foi ruim, e o doutor Otto queria, eu sei que teve lá, o doutor Otto queria também nessa época. Aí foi ruim tudo, e foi bem, tá tudo certo, foi um ótimo governador, né? Diga, Rodrigo. Como é, uma conversa, conversando com o Wagner, ele me falou que no aniversário de 1995, 16 de março de 1995, aniversário de Wagner, inclusive tem dois fatos, muito interessantes sobre esse 16 de março, aniversário dele, mas vamos falar do primeiro, que foi esse aniversário que Luiz Eduardo foi lá e comemorou junto com o Wagner. Eu quero fazer o mesmo dia. O mesmo dia, dois opicianos, né? Era, são. Foi a senhora que conheceu ele, Luiz Eduardo, e apresentou a Wagner, como é que foi isso? Não, eles, eles eram deputados, né? Ah. Já que deputado em 90, começou em 90, e Luiz Eduardo era. Já deputado, era presidente da Câmara. Era, era. E eles se adoravam, porque eles falavam, chamavam ele Jaquito, e ele, Jaques tinha aquele jeito dele, e Luiz era um homem de palavra, Luiz Eduardo, era uma pessoa também que, o povo dizia, tá aí, os dois lados, um lado de uma direita e outro da esquerda, e todos os dois se cumpriam as palavras, tipo, vai fazer assim, vai fazer assim. Então, o Luiz Eduardo era o presidente, então negociava, Jaques era líder do PT, isso. E aí, ficaram amigos. Nesse aniversário, ele era candidato a governo, já estava sendo lançado pelo pai. Ah, Luiz Eduardo, em 98, para ser candidato em 90. E aí, ele disse, eu quero dar um abraço em Jaquito. Qual é o outro fato interessante? O outro foi, daqui, 16 de março de 2016, que foi, era o aniversário de Wagner também, né? Que foi o dia que Moro lançou aquele áudio de Dilma e Lula conversando, que teve aqui Carlos Bessias, não sei o que, não sei o que lá. A senhora lembra desse dia? Porque foi o aniversário de Wagner também. 2016? 16 de março, foi no ano do impeachment. Sim, de Dilma. Você lembra desse aniversário? Como foi? Ele adora o aniversário dele, viu? Com certeza tinha bolo. Semana passada, não foi? O dele. É, foi. Porque ele adora o aniversário dele, mas esse de Dilma, acho que ele não tava nem lembrando. Que confusão, hein? Mas eu acho que é uma justiça com o Dilma isso. Essa coisa do impeachment dela, eu adoro ela. Inclusive, ela te chamou de Evita Peron nessa entrevista, né? Fofa, né? Eu gosto. Fatinha, eu queria saber, queria sair um pouquinho disso e saber quem era a Fatima Mendonça, adolescente, que formou em enfermagem, fez faculdade, lá atrás, antes de Jacques Wagner aparecer. Me conte um pouquinho. Pois então, até bom, hein? Eu queria aproveitar, vocês todos aqui, essa audiência maravilhosa, pra dizer que a enfermagem é uma super profissão. Eu quero, sabe assim, falar, porque quantas vezes eu, a senhora vai continuar, você vai continuar? Aonde? Eu fiz enfermagem, porque tem um preconceito de enfermagem, que acha que enfermagem, eu queria ser médica e não foi, ficou enfermeira. E não é isso, a enfermagem é maravilhosa, eu fiz minha vida toda com minha profissão, e ela, a enfermagem em país, Canadá, eu tenho uma amiga, Nazaré, que mora no Canadá, que comprou um terreno em Trancoso, que super bem-vinda, valorizadíssima a profissão. Manda nos hospitais, manda em tudo, e é uma coisa que a gente tem que parar de dizer, por causa da coisa de Aline, que ela ia fazer curativo no TCM. Estou dando até a deixa para vocês já. Mas eu era uma criança super alegre, beraneava em Mar Grande, adoro minha profissão, diz Maria, ficava solta na vida, dando plantão, em carnavão, amava, adorava usar branco, sabe, adorava cuidar dos meus pacientes, tem cartas e mais cartas de pacientes agradecendo o carinho que eu cuidava deles, e até outro dia eu era enfermeira, se eu quiser agora eu tenho que fazer uma reciclagem, e voltar, porque é uma coisa deliciosa, você cuidar da pessoa, você sem dar a injeção como ninguém. É? É. E quando foi que você deixou a enfermagem? Deixei em 2000, e quando a gente saiu, me aposentei também, que o povo fala que eu, como é que alguém se aposenta, alguém mandando aposentar, não conheço isso. Eu fiquei, eu comecei a trabalhar no ano de 1978, pra vocês verem. Eu arranjei, arranjei, ótimo, eu consegui um trabalho como, sabe, assim, uma recepcionista da Secretaria da Educação, que minha mãe era de lá, conseguiu, assim, eu estudava e ficava trabalhando de tarde. eu fui atrás de tudo meu pra me aposentar, gente. Era certificado, certidão, o povo aí foi dizer, que tava dizendo outro jeito, eu leio, que eu, me aposentei, que me aposentaram, ó. Agora, Fátima, me diga uma coisa, eu me lembro que até nessa entrevista fantástica da revista Metrópole, tem um trecho que diz assim, é preciso perceber que não tem oposição, é uma revoada, todo mundo querendo vir pro lado de casa, é uma falta de vergonha. Como é que essa história bateu em você? Porque aconteceu mesmo, né? Os carlistas, de raiz, saiam tudo atrás de mim. Não tinha mais ninguém. A Semi Neto, nem me lembro da época quem ficou. Paulo Soto. A maioria caiu fora. Cesar Borges mesmo, ficou com vocês, fez o Otto Alencar, ficou com vocês. E deputados deviam ter muitos, né? Todos. Ficavam procurando lá, já? Não, ele fez, me lembro que fiz um São João lá, que é de onde, desde que o São João chegar, foram todos, a gente pediu até brinquedo pra criança, mas é porque é governabilidade, né? O Lula também, agora, que eu amo, apaixonada por ele, rezo ele todo dia. A União Brasil faz parte do governo, de Lula, porque tem que existir, porque senão, não faz mais nada. Aí o povo vota, e o povo que vota nessas pessoas, porque as pessoas abusam desse pessoal, precisa de tudo, aí você, a pessoa não tem nada, tome aqui, ó, seu tijolo, tome aquilo, a pessoa fica grata ao resto da vida pra aquela criatura. E você vai ver um município que a criatura mora, não tem nada. tem gente que tem 40 anos como deputado. Brincadeira, é isso? É verdade. E eu conheço deputados que podia ser o governo que fosse, ele estava no governo. Aqui no Estado mesmo, Edmão Lucas conhece. É um deputado que até não se reelegeu na última eleição, mas estou com Vossa Excelência e os seus sucessores, independente do partido. Eu nunca votaria um deputado desse na minha vida, porque eu levo a sério, porque o povo não leva. Eu faço, vocês votaram em quem? Pra deputados agora, não é não. Pra vereador, se eu perguntar, não lembram. Ah, não lembro. Mas com esse carisma todo, por que você nunca quis entrar na política, ser candidata? Porque a política não precisa de mandato. Eu faço a política aqui, com vocês, com todo mundo. Não tenho vontade de ter mandato, de ficar aquela coisa. Eu acho que não é minha cara. Nunca ia ficar, eu não ia aguentar. Prefiro fazer essa política assim, de fazer as coisas, de... Eu não seria nunca. Já pensou? Eu ia me danar logo. O Fátima, o termo primeira-dama tem um peso? Como é que a senhora lida com isso? É, eu acho que tem, mas o peso não é tão grande quando você faz a coisa certa. Porque a primeira-dama vai ser chamada a vida inteira. Então, a primeira-dama, em vez de... Não sou a primeira... É uma coisa assim, eu acho que é uma... É uma instituição, a primeira-dama. E aí, eu não me incomodo, não. Primeira-dama, mas aí o problema é não ser a primeira-dama, aquela coisa. Por isso que eu digo que Jean já é maravilhosa, porque Jean já está fazendo uma função que ele está adorando, o presidente. Enquanto está fazendo bem a ele, eu bato palma. Eu quero que tudo faça bem a ele, para ele ser... Nosso sol nasceu com ele agora, né? A gente estava... Pelo amor de Deus. Mas Jean já tem recebido muitas críticas, né? Por essa visibilidade dela. Você acha que tem uma crítica machista, essas críticas que ela recebe? Por estar aparecendo demais e não sei o quê? Não, eu acho que ela pode, se ela tem essa condição de exercer esse papel, de falar, eu acho que as pessoas, com certeza, quem critica mais são os homens. Porque ela não deixa também ficar naquela puxação de saco com o presidente. Eu acho que ela está ótima. Eu acho ela maravilhosa. Ele está adorando, viu? É. Carinhos. Que graça. E aí, primeira-dama, com aquelas joias da Arábia Saudita, que maravilha. Meu Deus, hein? Agora, para usar aonde? Queria para vender. Porque alguém pega aquilo para usar aonde e andar assim. Meu Deus do céu. O dedo, oi? Eu fico pensando, meu Deus do céu. Aquele foi esquema. Lavagem de dinheiro. Para mim, alguma coisa maior, porque chega depois, gente, você viu, tomava um susto ali, cada diamante. Não é? Ficamos aonde? Onde é que me chama? Não, e aquela coisa de ficar preso na alfândega. E o presidente Bolsonaro, graças a Deus, fazer tudo para poder tirar da alfândega, na marra. Manda um avião da FAB com o nosso dinheiro e ir de Brasília para o aeroporto de São Paulo para ir tirar lá. Que vergonha. Mas ele passou, vai devolver, né? A dele, eu acho que passou. Porque aí já estava dezembro, né? Isso foi dezembro. Acho que o Lula já estava bombando. Aí eu, não sei se teve, porque foi muito, foi o cara de pau, né? O cara chega lá e dizia, peraí, fala aqui o rapaz. Eu não posso falar em celular, não? O homem da Polícia Federal. Na hora que o cara, ele queria que passasse as joias. Aí ele disse, só um minutinho, o senhor não avisou aqui, não? Era o ministro, né? É. Aí ele disse, então fale aqui com a pessoa que estava, o agente da Polícia Federal. Ele disse, eu não posso falar com celular nenhum, não. Aqui não sai, não vai sair. Ainda bem, né? Você sente saudade de ser primeira dama? Porque eu lembro, tem uma biografia de Fernando Henrique que ele disse que ser presidente tem lá os problemas porque ele não sabia nem mais o que era abrir uma porta, porque sempre tinha alguém para abrir uma porta para ele. Ele não sabia mais o que era carregar uma mala porque tinha alguém para carregar para ele. Você sente saudade disso? Não, nunca tive, nem ninguém carregasse nada muito para mim, que eu não quero. Tinha as meninas ótimas, mas eu não tenho saudade de nada. Foi ótimo aquele tempo, já passou oito anos, que foi ótimo, maravilhoso, fiz o que eu pude, mas agora, tchau. Você diz na entrevista aí que no palácio você reclamava com os meninos, ah, tem que apagar a luz, não sei o que. A gente nem comia, a gente nem comia, nem comia na mesa da sala, porque já que demorava de chegar, a gente chegava em casa às 10h30, 11h da noite, quando vinha aquelas coisas, quer dizer, na casa de papai ninguém espera, a gente está com fome e tem que comer, né? É claro. Aí comia a nossa coisinha, ficava aquela coisa, eu já esperava ele lá, no leito, no pcial. Para dar as broncas, você falou aí que não esperava ele? Quando eu precisava, a coxa acústica mesmo, que aliás, quero dizer aqui, em primeira mão, para meu lindo, meu querido, doctor, que está aprovado o projeto da sala principal do Teatro Castro Alves. Jerônimo Rodrigues disse que eu podia dizer aqui, em primeira mão. Maravilhosa! Muito bem! E vamos finalizar o complexo que é maravilhoso, que é a sala do corpo, a concha, a sala do couro e agora a sala principal. A sala principal. É complexo, artístico, cultural, Castro Alves. Ah! Perfeito, perfeito. É um teatro maravilhoso. Agora, quando você deu essa entrevista, rapaz, o rebolito, o dedo PT, não estou falando da oposição, eu me lembro que já que estava viajando, nós lançamos essa revista lá na pirâmide de João Santana, lá no Rio Vermelho, e já que chegou, pegaram ele na porta do avião, não tinha finger naquela época, foi a turma do PT lá apertar ele. E aí? Aí ele chegou e aí a gente já estava lá naquela gatada, todo mundo, cacá, 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 porque a gente fez isso e a gente, aí ele chegou, fizemos uma recepção e tal, e aí nós distribuímos a revista. Algumas pessoas já tinham visto, e tal, aí ele disse, mas ele se saiu super bem, Jacques, até ponto, porque ele disse que na casa lá, na nossa casa, ela é uma pessoa, eu sou outra, ela pensa de um jeito, eu penso de outro, e, mas quem manda no governo sou eu, ele dizendo assim, e aí o pessoal gostou, ficou, ah, tá vendo que legal, um relacionamento bom e tal. Inclusive, o Edson deu uma entrevista aqui semana passada que ela disse que até a senhora, todas as primeiras-damas eram mudas na Bahia, que depois disse a senhora que era a primeira-dama, só falar. É? O senhor foi diferente? Sim. Começamos por aí, né, por essa entrevista, que aqui pra mim foi tudo, porque a Bahia já sabe, eu já sei que é Fátima, que aqui foi muito bom, eu, você, Rizério, Rita e Francisco pra fazer as fotos. Uma graça. E aí foi uma, porque isso aí sou eu, eu hoje, sabe, tem uma amiga minha que mora na França, ela fica louca lendo isso. Ela diz, parece que eu tô vendo Maria de Fátima hoje. Porque eu, aí a gente, relaxei, então, todo mundo já sabe quem eu sou, então, não vamos entrar muito naquelas coisas. Então, acho que eles ficavam meio assim, até hoje, essa entrevista aqui hoje, pensem, o pessoal tá, ó, com medo de quê? Do que eu vou falar, né, do tipo assim, quer que ela vai dizer, quer que ela vai dizer alguma coisa, não tem o que dizer, eu tô falando. Quer, não tem mesmo nada pra dizer, ou você tá, você tá, escondendo? Falei do teatro, maravilha, Castro Alves, sonho, que ele disse mesmo pra mim, Jerônimo, e tenho aquela, não tenho nada assim pra dizer, só pra falar que eu acho errado, essa coisa de dizer que o Lula não vai ficar oito anos, eu já disse até a ele, não pode dizer isso, porque ele já fica, aquele alvoroço. De quem vai pro lugar dele, começa a corrida. Começa a corrida, do ouro. E o fato do chefe da Casa Civil ser classificado como Dilma de Calças, pode significar que Lula tá lançando ele como candidato, como fez com Dilma? Não, acho que nem, acho até que não existe isso, porque Dilma de Calças foi Jacques que disse a ele. Ah, foi? Foi. Jacques disse ao presidente, quando ele disse que Rui tinha estado com ele, que ele precisa, olha gente, Rui é a cara da Casa Civil, é uma enfermeira, não falei de enfermagem, enfermeira que faz tudo, que cuida de tudo, que faz tudo, o ministro da Casa Civil é exatamente uma enfermeira no hospital. Então foi uma indicação de Wagner Rui na Casa Civil, né? Sim, não, ele só deu o aval dele, ele disse pode, é uma grande figura, é um cara trabalhador, gestor, é a cara, é a Dilma de Calças. A expressão foi criada por Wagner? Foi. Agora há muito tempo você e Wagner tem uma ligação muito forte com Luiz Inácio. Sim. Desde que eu conheci Jacques, dos anos 90, eu já conheci Lula. Ele com a Marisa. Mas vocês se deram sempre muito bem. Sempre, sempre. Ele veio pro carnaval aqui, botou ele em cima do trio de Margarete, o trio quebrou, e é uma amizade de amor mesmo. Eu adoro, acho ele uma pessoa, eu acho ele um ser humano fora da curva. Tem um amor por ele. Vai ter substituto de Lula, você acha? Que alguém vai conseguir se substituir? Não, assim, desse jeito não, virão alguns com outros, outras qualidades, né? mas eu acho que Lula é único, né? Ele é apaixonado do doutor Mário. A minha história com ele é antiga também. Quando ele vinha aqui e dizia assim, essa rádio só tem cachorro, tinha sete cachorros aqui. Ele vinha gravar o programa quando não tinha nenhum, nenhum canal abria pra ele aqui. Era na rádio mesmo. É. Mas ele vai fazer, é uma coisa dele. que ele tem e vai fazer direito, sim. Você acha que ele está determinado a enfrentar? Porque é uma barra que ele está enfrentando e vai enfrentar, né? O próprio congresso. O congresso, cada ano vem pior, né? É. Cada tempo vem pior. Mas eu acho que ele vai, porque, primeiro, ele tem essa força dentro dele de colocar essa coisa da fome é muito chato. A gente é muito doloroso a gente ver o povo passando fome. Agora, ele tem essa coisa dele mesmo de fazer, só que a governabilidade. Até quando aguenta, ninguém sabe, né? Agora, Fátima, tem muita gente ainda que tem horror à figura de Lua. É engraçado, né? Horror, horror, mas não suporta esse homem. Aí, às vezes, até não tem uma razão objetiva. Pode pegar em uma ou outra, assim, mas a gente sente que tem uma parte ainda bastante grande das pessoas que tem, que acham que ele roubou mesmo, que ele avacalhou em todo, que deixou e tal. Muito. Minha vizinha, mas tem muita gente que eu conheço que não suporta os médicos, a maioria dos médicos, que a gente vai assim, mas tem que respeitar, que ele, mas eu não entendo isso. Eu falei, aliás, me disseram uma frase assim, quem, como é que é? A fome foi inventada por quem come. Quem inventou a fome foi quem come. Eu achei interessante isso, porque a gente vive com essas pessoas todas que odeiam Lula, que não gostam, não sabem nada do cara. Odeiam porque ele deu a oportunidade dos pobres viajarem de avião. Eu cansava de ouvir, gente, dizer para mim, seu presidente, hein, diga ele para fazer logo do aeroporto uma rodoviária. Era que o pobre ia, que ele fazia com ele. Então, tem que botar todo mundo junto mesmo, gente. Não tem mais isso, de ficar elitizando a história. Todo mundo tem que ficar junto para poder... Porque realmente, e é por isso que eu acho que essas pessoas não sabem nada do cara. Nem querem saber só porque acham que ele é feio, porque ele era analfabeto, que ele não sabia falar direito. Agora, os jovens estão vindo muito melhores, viu? Esses pais babacas ficam dizendo isso. Os jovens estão, ó... Criando uma geração mais progressista. O que é que você destacaria com as melhores qualidades de história de vida e de superação dele? Não sei. O que é para você? O que é? Eu acho que é uma inteligência que ele tem. Uma sabedoria que ele tem, assim. Uma coisa meia macunaíma que ele tem, assim. E ele saca a pessoa. Ele chega... Já que sabe mais porque ele... Ele saca. Ele vê a pessoa assim, ó... Ele fica... Sabe que está bomba. Ele pode até fazer, mas ele sabe que aquele cara ali... Ele tem uma coisa que eu acho nele, que ele tem, assim, um sexto sentido de sacar que a pessoa é legal, que a pessoa é gente boa, que o cara é bem pestão. Sabe? Ele tem uma sabedoria, assim. Ele... Porque ele não vou dizer o nome ainda, mas ele disse, pô, esse cara é um porra. Sabe? Porque... Eu já ouvi ele falar. lavar é bem... Não, chato. E às vezes... É, mas é isso. Agora, uma coisa interessante, Fátima, nós estamos conversando aqui com a nossa queridíssima Fátima Mendonça. Quando começou aquela coisa da Lava Jato, e que Sérgio Moro armou tudo, que foi a coisa mais nojenta que a gente viu, né? Junto com a Rede Globo. Que coisa, meu Deus! Ele poderia ter se exilado. Sim. Ele poderia ter fugido, ele poderia... E ele quis se enfrentar, mas isso é uma coisa difícil até de entender, porque ele sabia que ele estava caminhando para ser preso, passou quinhentos e tantos dias preso. Ele poderia ter entrado numa embaixada ou até mesmo antes, né? Não tiraram o passaporte dele, pegar o avião e ir para qualquer país e ficar lá. É verdade. O que você acha que é isso? Ele tinha... Jacques até falou para ele, você acredita? Para ele... Jacques também falou, presidente, é melhor não querer sair do Brasil, porque logo no início... Alguns falaram assim, mas ele não. Ele tinha... É isso que eu acho, que ele tinha aquela certeza que ele até tornou zeleira eletrônica, ele não quis. Ele disse, eu vou sair daqui parecendo um pombo-correio com um negócio na perna para estar todo mundo ouvindo o que eu estou falando. Eu quero sair daqui, porque eu vou sair daqui e vou provar a minha inocência. E foi o que aconteceu. E aí a gente vê, por isso que tem quem não gosta dele, que elegeu o Sérgio Moro, nada para... Não quero nem... Mas é muito óbvio o cara fazer tudo aquilo e virar ministro do outro. Quer dizer, é fazer pouco caso da cabeça das pessoas. Para mim, Sérgio Moro, você acabou ali. O Wagner queria que o Assis exilasse? Não. Ele... Nas primeiras conversas, como todo mundo tinha, que estava satomando a certeza, falando, não quer ir para uma emba... Qualquer embaixada do mundo aceitaria ele. Vários falaram com ele, não, 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 não. Eu vou ficar. O próprio senador chegou a ser alvo de uma operação, né? Na... 2018, eu acho. Foi, lá em casa. Isso traumatizou? A mim? Sim. Não. Tinha algum receio, algum medo, não? Não, óbvio. Porque é um negócio... Horrível. Eu fiz uma limpeza depois lá. Porque os caras... Não era... Você já acorda. E ele falou assim... Tio da Polícia Federal. Tá aí. Eu disse... Pensa em outra. Segunda-feira, seis horas da manhã. Eu disse... Ah, tchau. Você voltou a dormir? Claro, não. Aí ele saiu e voltou. É verdade. Quando eu já olhei, o cara estava na porta do meu quarto. Eu disse... Só um minuto. Eu preciso... Botar um P.O.A. Gente, bom... Mas é sério. Eles entraram. Não estou falando que foram até muito educados. Chamavam eles de governador. Mas foi uma loucura. Levaram tudo meu e não tinha nada a ver comigo. Laptop, celular, celular do sítio. Mas passou também, sabe? E hoje em dia a gente também já comprovou, já foi tudo arquivado. Mas era também por isso. porque Jacques poderia ser uma possibilidade de candidato. E por que ele não quis ser em 2018? Inclusive, ele fala, né, que o Lula chamou ele. Falou, o Galego, venha ser o candidato. Escreveu o cartão, não foi? Ele não queria, hein? Ele não queria ser? Não, porque ele achava que era o Lula. Lembra que ele até pensou em ser o Lula. Jacques também fica... Ele achava que eu era Lula ou alguém e tal. Ele queria fazer alguma articulação, não sei. Mas ele achava que deveria ser ele Lula mesmo. Lutar até o final. E Haddad foi maravilhoso, né? Foi. A gente não ganhou porque desegistia e essa loucura. É o antipetismo, né? Ninguém queria saber de PT. Podia ser o quem fosse. Não ia dar certo. A Wagner não ganharia aquela eleição se fosse ele? Você não acha? Ah, não sei. Pode ser, né? Porque ele quer ter uma força, né, política, uma projeção. Muitos cientistas políticos defenderam na época o nome dele, né? É. Mas ele não queria, não. Agora, voltando nessa última eleição, desde o princípio, todas as pesquisas indicavam a SEMINETO eleito no primeiro turno. E deram mesmo pesquisas feitas por todos os institutos. E eu me lembro que Jacques vinha conversar muito, sempre conversei muito com ele e dizia nós vamos ganhar no primeiro turno. Ah, Jacques, o que você acha que Neto, que estava tão bem, ele saiu da prefeitura bem, com popularidade, na época ficou o PT demorando de decidir, isso facilitou o TRND. E mais, ele tinha certeza que Lula não ia entrar aqui na campanha na Bahia, porque Lula queria o apoio do União Brasil para a candidatura de Haddad em São Paulo. Isso. Aí, mais uma vez, nosso, meu fofinho, ele vai adorar isso, meu fofinho, entrou em campo, Jacques, porque, tinha que dizer, não é brincadeira, a gente aqui é o terceiro estado, então vai ficar nessa, de ficar, não apoia o I, fica nessa história, tem que se meter de cara. E Jerônimo também foi um super candidato, eu sei que tinha o apoio de Rui com as obras e tal, e Jacques também, mas Jerônimo foi um super candidato, aqui, com aquela alegria dele, com aquele entusiasmo, a mulher dele, eu te falei, maravilhosa, Tatiana, uma mulher acadêmica, Tatiana é um sonho, amo, tem que trazer ela aqui. Eu vou trazer, agora, vamos lembrar também, é o seguinte, a primeira visita que Lula, candidato a presidente, fez à Bahia, ele me deu a entrevista. Foi. E eu perguntei, Lula, eu nem chamei de presidente, nem de senhor, eu comecei botando, inclusive, fotos, no princípio da campanha dele, eu trabalhei como voluntário, eu lembro, eu lembro com o Duda. Eu apresentei o programa de televisão com ele, e aí eu cheguei e disse, quem é seu candidato da Bahia? Ele disse, PT, não sei o que, não sei o que, nada de nome. Aí vamos conversando sobre outras coisas, aí a segunda pergunta, sim, mas Lula, seu candidato, já era Jerônimo. Já era Jerônimo, todo mundo na aflição da nada. Aí no fim da entrevista, eu te digo agora, Lula, eu preciso saber, você tem candidato na Bahia ou não tem? Aí ele chegou e disse, meu candidato é Jerônimo, mas foi, olha que, não saca a rola. Porque ele achava que era possível, que primeiro, que Neto estava muito bem, e que Neto não iria causar nenhum problema, foi ele, e os eleitores de Neto votariam supostamente nele na Bahia, também não sei. Também não sei dizer direito. Acho que Neto errou muito. Essa campanha dele toda, eu acho que ele ficou muito ansioso também com essa história de Lula vir, de passar, de não ganhar no primeiro turno. Eu acho que a derrota dele foi o primeiro turno. Foi ele não ganhar no primeiro turno, que não aconteceu com Lula. E acho que essa coisa do Jerônimo ser um cara, um índio, um índio, gente. E o Caetano Veloso deu uma música se ele quisesse usar. um índio descerá de uma estrela colorida e estou adiante. Entendeu? Que figura é? De uma estrela. Maravilhosa. Isso. Então, o Jerônimo pegou com o povo. Pegou mesmo com tudo, porque as pessoas diziam que não tinha ainda um candidato negro. Cobram muito isso também, que eu acho que Salvador... Mas chega uma coisa, uma terceira via, Jerônimo, índio, foi uma loucura. É isso, mas ainda assim, Neto ganhou aqui na capital, nas três maiores cidades, e a gente vê muito essa discrepância do PT na Bahia e do PT em Salvador. Fátima é uma veterana do Partido dos Trabalhadores. Eu queria saber a que se deve essa diferença toda? Por que isso? O PT nunca elegeu um candidato a prefeito de Salvador e concorre desde 1985, que foi a primeira eleição que eu fui eleito. Exato. Nunca? Votei. Eu sei. Não sei dizer. Me ajude, então, o doutor Mário. Eu também não sei, não. Porque realmente chega na hora, é uma briga. É. É uma briga de foice. Aí o outro bota a cara, o outro quer ficar, o outro não deixa, o outro ser, o outro tira a volta. É uma confusão. E às vezes o governo sai com três candidatos. É. Quem tem três não tem nenhum. Exato. Aí quer botar a vida inteira direto, né? Aí naquela época era o doutor Pinheiro, Pelegrino. Pelegrino foi três vezes. Pinheiro. Ah, é isso mesmo. O PT... Olha, eu vou dizer uma coisa. Tem uns petistas que eu digo que são tudo frouxo. Pode botar aí. Porque nada, essa história mesmo... Nada. Adoram ouvir ordens. Adoram ouvir ordens. E essas ordens têm preço. É. Lógico. Não, não sei o quê. Eu não fiz isso, porque aquilo... Por isso que eu digo, Jacques, você tem que agora valorizar ainda mais a sua palavra. Porque a palavra agora está valendo ouro. Porque não tem mais. Quantas pessoas têm palavra para manter a sua palavra? Dizer, não, é assim, é assim que eu aceito, eu acredito nisso, eu tenho que fazer isso, vou fazer... Muito político, então, misericórdia. Mas ainda, voltando à última eleição, Fátima, Neto estava muito convicto, eu sei porque conversava muito com ele, de que Lula ia ficar meio morno aqui. Qualquer prazer me diverte. Aliás, foi o que o próprio Neto disse, qualquer um... Isso, candidato a presidente, eu estou com ele, né? É. O que é uma besteira, porque ele... Todo mundo que fazia pesquisa dizia a eleição é federalizada, e ele achava que não, que a eleição aqui... Quem é que fazia a campanha para ele? Quem é que fazia a parte? Ele tinha um grupo aí, até bons, o cara é bons, Alexandre Augusto, era o que... Aquele negócio do pardo foi horrível, gente. Aquilo virou piada, né? Pois é. Quando eu vi aquilo de gente, quem é que cuida da campanha dessa criatura? Para me permitir uma coisa dessa? Eu não entendi nada, viu? Mas eu acho que ele... O Jacques deve ter falou realmente, porque eles pensavam que Lula precisava disso. É. Precisava dessa coisa. É. Aqui na Bahia, Lula... É tudo... Todo mundo ama, né? É. Não precisava disso. Então, eu acho que foi um pouco por aí. E depois, foi indo, indo, tinha aquelas dancinhas, você lembra? Na campanha de Jerônimo. Jerônimo e Geraldinho. É. Ave, meu povo. Ave, meu povo. Conta aí para a gente essa história do enterro de ACM que você estava contando aqui antes do... No off. Como é que foi essa história? Do velório... Do velório de ACM, isso. Do funeral. Ele pediu... Ela... Na época era Lídia que era casada com o Neto, que eu gosto muito. E ela ligou para lá, para o Dina, para pedir para a gente... O sonho dele, ele gostaria de ser velado no Aclamação. Aí o Aclamação estava meio ainda acabado, a gente climatizou. Fizemos tudo, tanto que Dona Arlete botou na tarde um agradecimento. Não, vocês foram extremamente decentes. E ficamos lá em Undina recebendo todo mundo. Sarney, Renan, até Aécio Neves. Uma galera. O vice-presidente, na época, José Alencar. E era o moço. E nós fomos na aclamação já perto de finalizar para cumprimentar Dona Arlete, todo mundo. E na saída que a gente estava vindo, alguns vieram, uns três ou quatro, atrás da gente. Mas assim, governador, governador, por favor, eu gostaria muito de ter uma audiência consigo. Será que você... Se eu poderia... É, consigo. Se eu poderia... Nunca vou esquecer isso. E eu fiquei, meu Deus, esses caras que eram colados com ele, já está querendo. foi por isso essa revista. Porque essa revista foi em agosto. Isso aconteceu em julho. Estava fresca a mente. O que o Wagner falou que não esperou nem o corpo esfriado. Mas eu não falei isso. Eu só disse, meu Deus, o que é isso, gente? A um desses deputados que não vale a pena dizer um boca nova e frouxo, ele era quem encarregava Antônio Carlos nas chegadas lá do Bonfim, rapaz. Meu Deus do céu. Pois então. Uma boca frouxa. Nem para procurar um bom dentista. Até sugerir procurar a Silvânia, minha mulher, que é boa dentista. É boa, boa, Silvânia. Beijo, fofa. Rápido aí, pô. Ou também a gente tem que esculhambar um pouquinho, né, não? Eu sou dessas. Adoro dar risada. Não humilho ninguém. Também. Deus me livre. Só se for preciso. É. Quando humilho uma mulher, faz alguma coisa com uma criança, eu vou em cima. Mas eu também leva tudo na boa, sabe? Eu acho que a gente tem que ser feliz. Não é? Procurar, pelo menos, ser feliz e tratar os outros bem. E é isso. Adoro essa criatura, doctor. E você sabe que é recíproca verdadeira demais. hoje a gente será assim. Ah, vai ser ali os dois agora já... Ah, eu e ele. Tá em casa. Se fosse Chico, Chico. O pessoal, cuidado com o Chico. Lá foi que você recebeu essa... Eu falei com o Chico, eu conheço o Chico pequeno. Seu fotógrafo oficial. Meu fotógrafo oficial. Você gostava muito de Eliana, né? Demais, demais. Demais, demais. A gente... Ela... É... Uma paixão entre os dois, né? Esse casal, a Eliana e o Tomário. E ela ia lá e começou a namorar com o português. Você lembra desse português? Júnior, alguma coisa assim. Aí eu levei ela lá pra Ondina, fizemos um jantarzinho português. E ela abusou do português. Ela só... Ah, não quero mais esse português, não. Eliana era uma figura, né? Demais. Agora no dia 26 faz seis anos que ela morreu. Nossa, foi rápido demais. Muito cedo, né? A gente fez aquilo tudo das mulheres guerreiras. Eu... A faixa. A gente abriu a faixa juntas. lá em... Me escondi uma. Meu Deus do céu. Foi. Onde é o número. E ela com o Chico, assim, a paixão, né? Os dois eram apaixonados. Mas foi uma dor. Quando ele teve problema no coração. Você... Ela ficou louca. Ela ia em toda a cirurgia. É. E é lindo isso. É uma coisa boa. Eu tenho uma relação com o Guilherme. Pode, Eduardo também. Gosto. Poxa. Tem que ter, né? Claro, claro. Claro. E ela se dá muito bem com o Silvânio. É, eu sei. Porque ela diz assim, essa realmente ama você. Por isso que eu gosto dela. Isso, ela ficava lá no hospital. As outras que eu namorei antes. Isso. Exato. Figura maravilhosa. Pois é. E o Chico foi o grande inspirador dela. Inspirador, né? Esse negócio de fazer arte, né? Porque ela estava deprimida. Ele que levou para ela a argila. Foi. Tudo. Ela chegou lá. Ele venha. Pegou ela aqui, ó. Tá. Sentou. E vai, cuidou. Vai fazer, sim. Foi. Ela me contou tudo. E ela ficava... Ele chegava lá. Cadê? Lindo isso. Mas esse outro astral todo. Se ela não tem inimigos, não? Acho que não. Pode ter pessoas que não gostam, né? Do seu estilo, do seu jeito. Mas que me diga. Eu também não sei o que eu tenho, não. Pode não gostar. Algumas pessoas podem não gostar. Acho que agora mesmo, na política, alguém não vai gostar. Porque eu falo algumas coisas assim que eu digo. Por exemplo, essa coisa mesmo de... de você ir para um lado e para o outro, que eu fico falando. Que é tão bonito você ter uma... uma história do seu partido, do seu... do que você pensa. De você querer fazer o bem mesmo para o povo. Porque eu acho que, às vezes, a gente tem que dizer Ah, não vou votar nessa isso, porque senão eu quero um dinheiro. Você está votando para ajudar a população, criatura. Da sua cidade, do seu estado. E as pessoas querem sempre ter mais um dinheiro. E olha que já ganham dinheiro ali, hein? Não é não? Não se ganha bem, deputado? Todo mundo... Ganha bem. Não, não é isso. Não, não é. Eu também acho. Mas vai faltar essa visão, né? Das pessoas entenderem, né? Essa... Uma ambição, né? Na política. É. Eu não entendo. Porque quer ser melhor do que o outro. E aí você vai lá e quer ser... Dizem que... Eu estou falando isso aqui porque o povo que fala, ganham mega cenas. Ganham mega cenas. Estou dizendo porque o... Tem gente também que faz a política só olhando para si. É. Não vê muito, não é? Só para frente, né? É. Querem ser isso, querem ser aquilo. É. E aí acaba não sendo nada. Que anda só... Agora, a vitória de Jerônimo surpreendeu porque foi a quinta vitória do PT na Bahia, né? É. E até Wagner falava, eu não acho o número cabalístico, mas 16 anos geralmente é o tempo que o partido, um político fica no poder, né? O que é que você atribui isso assim? Não, acho que vai até mais. 20 anos. Você acha? Vai, vai para uns 20. Porque do jeito que Jerônimo vai e tem uma coisa, uma pegada de jovem, eu acho que vai. Eu acho que era a coisa do ACM, do carlismo, que ele começou com 16 anos, essa coisa dos 16 anos, e aí ele veio com 16 anos, tirou. Aí ficou uma coisa meia presa agora nos 16 anos. Mas como eu estava falando com o doutor Mário, eu não acredito, eu acho que foi com o Vitória, que tenha um jovem que conheceu o tempo da gente, o tempo de Wagner, governador, a gente que conheceu a história, mesmo com o Rui, que Rui é um trabalhador e tal, que fez assim, que pelo menos ele, sabe, muita coisa foi feita em prol das famílias, com certeza, que vai dar, vou apostar e vou voltar, porque assim, meu neto é assim, é o avô, quer dizer, eu acho até que o avô era até melhor, no sentido de, de um jeito, mais carisma, mais charme e tal, do velho. Você chegou a conhecer com ele? Conheci, conheci, conheci. Você gostava dele? É, ele, ele, a última vez que ele saiu, eu encontrei com ele na inauguração do Shopping Salvador, e os médicos, eles se maquiaram ele, ele estava tão geladinho assim, sabe, eu encontrei, você sabe uma pessoa que se olha para você, que está aqui olhando para trás, ele puxa para você olhar, eu virei a ele, eu disse, senador, tal, suba aqui, que era para subir um palante, e ele ficou, obrigado comigo, assim, sabe, e ele estava quase que sozinho, aí eu vi aí, peguei, chamei um pessoal, bote ele em cima, que tinha uma inauguração do Shopping, ele subiu, ficou ali, César Araújo e Jorge Pereira, que eram os médicos dele, foi a última vez que ele saiu de casa, depois ele morreu, pode olhar a inauguração do Shopping Salvador quando foi, e eu fiquei lá com ele, ele ficou assim, sabe, eu fiquei morrendo de pena, que ele estava meio cinza, já estava assim, danado, deve ter saído assim para mostrar que estava vivo, ele era muito, eu gostava assim da conversa dele, eu dei uma entrevista para o Yacht, ele me achava bonito, aí ficava aí, ó, bonitona, eu dei que assim, ele me achava isso, lógico, quem quiser que diga que não, Yacht ficava brincando, mas ele, ele só gostava de gente inteligente, né, ele era uma pessoa, você tem ciúme de Yacht, Yacht é um homem bonito, charmoso, e ele de você, me fale um pouquinho, da gente, 32 anos a gente vai fazer, eu não, olha, eu não tenho essa coisa de ficar dando show, assim, ele, eu dou uma chamada, eu passo em revista Tropa, sabe, ó, se ligue, dou esses toques, eu nunca morei em Brasília, nunca fui atrás dele e tal, acho assim, mas eu acho que é uma opção de alguém que quer ficar junto, eu falo, foi com quem, não fiz, foi com a de amor, eu disse assim, lá em casa se namora, lá em casa se faz dengo, lá em casa faz jantarzinho, dá beijinho, sabe, lá em casa tem tudo, eu e ele, tem tudo, se tá procurando é porque tá com alguma deficiência. E ele tem ciúmes de você? Acho que não, ele tem menos, eu tenho mais, é, ele não tem, porque Yacht é daquele jeitão, né, ele é muito engraçado, acho ele muito divertido, ele é o tio, ele fala me carioca ainda, é, 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 São Paulo, ele não fala São Paulo, é, eu fico retado com esse negócio, São Paulo. Rapaz, ele é o primeiro governador judeu, como eu fui o primeiro prefeito judeu, é engraçado isso, e eu encontrava sempre ele na sinagoga, no dia do perdão, eu ocupo com a mãe dele. É, Paulina, querida, fofa, faleceu. Ele era, ele foi um bom filho. Ele é maravilhoso em todos os sentidos e é um bom judeu. Eu sei disso. Eles se parecem muito, né, porque ele, assim, a gente acende vela toda sexta-feira, continuamos acendendo as velas, que minha sogra acendia, a gente tem uma lamparinazinha acesa, sempre, o resto do tempo inteiro acesa no corredor, porque é uma religião que eu acho interessantíssima, eu acho. Sou católica, apostólica, romana, mas eu adoro, assim, porque tem umas coisas de alegria. Como foi o casamento? Teve festa? Não, no fórum Rui Barbosa. Loucura. A gente ia fazer um casamento em conjunto. Descei minha irmã, não, invente não, é uma fila. Aí fizemos a juíza Zaldite, maravilhosa. Eu e ele, todos os dois de terno branco, eu escolhi minha roupa, não mostrei a ele, ele estava de terno pérol e eu também de terno. Ele, ah, eu disse, se decepcionou, ele falou, não, não, isso aqui eu estou de terno, que nada. Aí eu fui de terno. Foi ótimo o casamento. Só ali mesmo, acabou. Agora a passagem do governo para a Rui, vocês também foram vestidos de branco e num carro conversível. Essa foto é simbólico. Essa foto é. A gente foi para ele tomar posse como ministro da defesa. Sim. Isso. Aí ele terminou de falar, a gente pegou, é a fubica que a gente tem até hoje, esse conforto de bigode. Aí saímos os dois, só dando a dele. Tchau. Foi ideia sua? Foi. E eu brinco muito com ele, que ele dizia assim, rapaz, você veio para a Bahia fugindo dos militares e acaba ministro da defesa. Foi um bom ministro da defesa. Ele veio fugindo. É. Foi construir uma casa no subúrbio com a parede torta. Nossa, minha sogra ficava louca, porque eles sumiram, né? E ela ficava dizendo, meu Deus, já queimam. Ela falava com sotaque. Ela falava com sotaque lindo. Eles dois, todos os dois poloneses. Você conheceu o sogro, José? José também. Ah, ele eu não conheci. Ele morreu em 2005. É, eu não conheci. Eu conheci muito ela. É, ele era maravilhoso. Figura. Ele tem que fazer uma história, um livro dele. Que é um cara que vem fugido, vai para Trindade e Tobago, depois vem embaixo do fundo do navio. Eu falo às vezes. Sua mãe também veio, né? Meu pai. Seu pai, velho. Meu pai veio também. Imagina uma criança naquele mar todo, viajando, naquele navio, fugindo de uma guerra. Chega no Rio de Janeiro, né? É muito interessante isso. Sem saber falar nada. Pouco dinheiro ou nenhum. É uma saga. É o atalto, sabe? É uma galera que trabalha, viu? Meu sogro mesmo vendia joia, levava a malinha dele, andava. Todos educados, todos estudaram. Nunca faltou nada, sabe? Isso é uma característica do Júlio. Meu pai, por exemplo, dizia... É lindo. Vocês nunca vão trabalhar enquanto estiverem estudando. E vocês têm que estudar, porque o que ninguém rouba de um judeu é o que ele tem na cabeça. Você lembra que eu nasci em 1944? Aí, ainda, na Segunda Guerra Mundial. Meu irmão mais velho nasceu em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. Então, o papai dizia, eu tenho na cabeça... Pouco tempo, né? Deixa eu pensar assim, é muito pouco tempo para essa coisa absurda que aconteceu. Pois é. Ele também, nenhum, nenhum. Todos informados. Os três. E ela, aquelas comidas maravilhosas. A cozinha judaica é ótima, né? Gostosa, né? Delícia. Adoro. Mas eu acho que tudo isso a gente tem que ver a história da pessoa e já chegar aqui assim... E ele queria ser governador. Ele queria. Ele foi para deputado, ele tentou mudar esses mandatos todos. Ele queria fazer para dois mandatos. Para não ficar um empreguismo, até o PT não assinou para esse negócio dos mandatos para ele. Aí ele foi candidato a prefeito de Gamaçari, no ano 2000. Em 2002 ele perdeu a eleição, né? Em Gamaçari. Não, ele perdeu em 2002 também o governo, né? Em 2002 ele perdeu. Gamaçari foi uma loucura. A gente só não ganhou porque roubaram. Roubaram aquela eleição? Depois teve correção dos votos todos e viram que foi uma eleição fraudada. Foi mesmo? Sabia, não. E naquela época se fraudava? Fácil. Quando eu vi Bolsonaro falando as merdas dele contra as urnas eletrônicas, você se lembra de Valdir Pires perder para o Senado, para Valdeque Ornelas, sem nenhuma expressão política? Ninguém conhecia. Rapaz, teve cidades em que Valdeque tinha mais voto que Antônio Carlos Magalhães. Eu me lembro que eu tive uma reunião com Antônio Carlos. Em Barçaí estava como prefeito, governador tampão. Sim. Aí me chamou para a reunião Antônio Carlos, candidato ao Senado, Paulo Souto, candidato ao governo, em Barçaí, governador do exercício, e eles queriam conversar comigo. Então foi em 2002? Porque em Barçaí era governador em 2002. Foi em 2002? Não, foi não. Foi antes. Foi antes? Foi antes. Foi antes. Foi antes. Em 2002 é Lula, foi eleição de Lula. Eu estava, inclusive, em São Paulo. Eu fui almoçar lá uma vez com a Marisa Alencar, em 2002, quando o Lula, aquela fome zero, com o Frei Beto, e em Barçaí era o governador. Ah, então. Ah, não, 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 mentira. Era Paulo Souto. Ele não estava, em Barçaí estava tomando a frente. Em Barçaí era prefeito de Salvador. Mas nesse dia, eu disse para ele, eu me lembro que eu disse assim, não, eu acho que a eleição do senhor me dirigindo, Antônio Carlos, para o Senado é tranquilo. Agora o Valdete não vai concorrer com o Valdir. Rapaz, ele deu um pinote. Quem disse isso a você? Quem disse? Quem disse foi o mapa. Porque aqui tudo era uma pílula. Tinha os grotões, onde ninguém chegava. Chegava só a condição que era, que deixavam lá. Então ninguém chegava naqueles grotões. Era a conta que Jacos fazia. Essa conta que ele fazia de 2002 para 2006, que ele ficava fazendo conta. A conta é essa, gente? Ele fazia a conta dos municípios, não sei o quê, que ele vai... Agora eu vou ganhar. Pois é, Fátima. Que bom conversar com você, viu? Pena que... Quando você quiser. Mas a gente vai conversar outra vez, não vai, não? Vamos. Vamos conversar lá em casa também, se quiser. Leva a Silvânia. A gente fica lá com o Galê dos quatro. Pois é, pois é, pois é. Boa ideia, viu? Um beijo para você. Muito obrigado. Adorei, adorei, adorei. Nós todos também, com certeza, né, Rodrigo? Obrigado, obrigado, Mário. Obrigado, Fátima. Foi ótima conversa. Muito divertida, muito engraçada, viu? E com informações ótimas. Divertidíssima, divertidíssima. Victoria, e você sentiu aqui. A melhor notícia é o Teatro Castro Alves. De amanhã, a primeira nota do Metron, mas é. Pode dizer, o governador, inclusive, emendas do senador Jacques Wagner. Ah, tem emendas. Tem emendas do Jacques Wagner que vai ter que ajudar. Todo mundo tem que ajudar. Você já pensou no nosso teatro lindo? Beijos. Obrigada. Grande, Fátima. Obrigadíssimo. Beijo para todos, meus queridos, que estão nos ouvindo. Fofinhos. 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 Amanhã de manhã eu encontro vocês aqui, nesse mesmo Bate Canal. Gente, obrigado. Opa. Nele, hein? É demais.